Oi, os EPIs, eles se rebelaram. Sim, é isso mesmo que tu escutou. Eles cansaram de ser ignorados e resolveram fazer uma greve. A situação aqui na firma tá mais tensa que a véspera da inspeção do Ministério do Trabalho. Primeiro, os capacetes recusaram a sair do armário. Eu fui perguntar pra eles o porquê disso e eles disseram... Nós estamos cansados de cabeças pensantes que não pensam em segurança. Depois, os óculos de proteção se embaçaram de propósito. Alegam que se ninguém vê a importância de usá-los, não tem porquê oferecer uma visão mais clara. A segurança grita por atenção e nós estamos surdos. Os protetores auriculares disseram que só voltam a trabalhar se prometermos a escutar mais. Ironia? Talvez, mas a mensagem é clara. Chega! Se a gente não é importante, nós vamos botar pra quebrar. A ajuda nossa não vai mais rolar. É hora de nos juntarmos e dar atenção pros EPIs, tadinhos. Temos que nos proteger, vestir com respeito e responsabilidade. Entendeu, Cleiton? Hein, Palomo? Era... Oi, Bruna aqui. Alegria da feitoria. Quando se fala em cumprir as normas de segurança dentro da firma, logo a gente fala nos homens, né? Que são menos afetados de inteligência. Mas aqui na firma eu vou te contar, hein? A mulherada tá se puxando que é uma loucura. Era, era. Eu encontrei a Murila ontem mesmo, caminhando no meio da fábrica, mexendo no celular, passando o batom e fazendo as unhas. Tudo junto. E sem nenhum EPI. E eu, como sou uma técnica super coisa de cabeça, de nutrição, de pensamento, tô desenvolvendo uma técnica, assim, uma coisa que vá direto a nós, mulheres. Que trabalha a cabecinha de nós, mulheres. O que que mulher mais faz na vida? O que que a gente mais se enlouquece? Passa raiva? Não. Quer dizer, também é isso. Mas não é isso que eu tô falando. Dieta. Então, olha a ideia. Eu criei um cardápio que inclui itens como... Usar EPI. Queima 500 acidentes impotenciais. Treinamentos em segurança. Queima mil acidentes impotenciais. Entendeu? Eu grito como se fosse quilo, mas é coisa de aviso de segurança de coisa. Mulherada não quer perder. Quer perder quilo, mas não quer deixar. Entendeu? Agora eu não, mas eu acho que é isso. Aí quem tiver menos ponto no final do semestre vai ganhar um rodízio de pizza. Entendeu? A gente enlouquece daí. Ah, a gente inventa tudo quanto é tipo de loucurada pra ter acidente zero aqui na firma. Vamos se ligar, né, mulherada? Não é só o Cleito Palomo, esses loucão que... A gente tá se passando também, né? Quer dizer, vocês, eu não. Aí as gurias aqui da firma adoraram essa ação que eu tô criando. Quer dizer, só a Gustava, aquela sonsa que falou... Ah, eu não faço dieta, mas tem a versão light? Sim, Gustava, se chama trabalhar com cuidado, mas parece que tá sempre fora de estoque. Era só o que me faltava, Gustava. Aqui tem técnica, aqui tem cabeça. A gente inventa cada coisa pra ter acidente zero. E o meu aumento, Sra. Letícia, que é bom ou nada? Ah, hoje eu falei, eu acho que eu fiz me entender, mas... Alegria, feitoria, valeu, gente. Rapazatinho, rapazatinha, dessa vez eu vim falar contigo sobre um assunto que faz o meu coraçãozinho bater mais forte. NR12. A norma regulamentadora 12. A poesia da segurança em máquinas e equipamentos. E vamos ser sinceros, né, gente? Gente, a NR12 é mais ignoradas em alguma firma que regra de gramática na internet. NR o quê? É como se fosse uma lenda urbana pra alguns. Só que ao invés de te assustar no meio da noite, ela te salva de perder um dedo no meio do dia. A NR12, na realidade, ela existe pra que tu te torne íntima ou íntimo demais com a máquina, entendeu? Ah, tô dominando aqui. Ah, aí vai ficar a máquina. Tu sabe que uma firma leva a NR12 a sério quando existe mais botões de emergência do que pessoas. Ah, claro. Aí tem a parte de treinamento, né? Porque tu precisa ser treinado. Ah, mas eu já liguei o liquidificador, que é máquina, né? Máquina é tudo igual. Qual é a diferença? Aí é. Tá. Ah, tá. Liquidificador pode arrancar o teu braço por acaso, Palomo? Alguns pensam que proteção e máquinas são que nem spoiler em filmes. Só estragam a diversão. Mas sempre tem um pra dizer. Ah, mas sem a proteção eu faço o meu trabalho mais rápido. Claro, Palomo. E sem dedos, tu digita mais devagar. Uhum. Troca justa. Ei, rapazote, a NR12 não tá aqui pra fazer a tua vida mais difícil. Ela tá aqui pra justamente fazer que tu continue tendo uma vida. Sacou? Então fica ligado. Da próxima vez que tu pensar em burlar... Sabe aquela... Opa, faço um cabritinho, negócio. Próxima vez que tu for pensar em burlar a NR12, pensa. É melhor perder o minuto da sua vida do que a vida por um minuto. A vida de técnica é difícil, hein? Era, era. Mas vamos seguindo. Segurança é o primeiro lugar. Alegria é a peitoria. Alegria é a peitoria. Alegria é a peitoria. Alegria é a peitoria.